Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu de Summoners War Dessa vez eu estou gravando na quarta-feira, eu acho hoje Na verdade já é quinta-feira Hoje eu vou estar fazendo aqui a torre no piso 10, a torre da ascensão no piso 10 Primeira vez que eu chego nessa coisa aqui, fui espancado agora há pouco E gostaria de estar gravando, eu já estou no final dela aqui Então não sei se eu vou passar os próximos pisos nem nada Mas vamos tentar Beleza, ganhei, é isso o vídeo galera, obrigado aí pra quem assistiu Até o próximo E é isso aí E falou Zoeira pessoal É o seguinte É... muito bom Vamos ver se eu consigo passar mais alguma torre aqui É... eu estou com um time muito ruim aqui, pra falar a verdade Não tenho vergonha de admitir A torre da ascensão é bem difícil pra mim que está no começo, tá É... não tenho muitos mobs, eu estou cheio de pergaminho pra Summoner na sexta-feira Né... o dia do invocador Sexta-feira é nosso dia galera, dia da invocação E realmente estou esperando aí alguns monstros três estrelas Que dê pra fazer o Veromos futuramente, tá Eu estou upando alguns monstros aqui em mapas mesmo Depois eu vou mostrar pra vocês Só vamos ver se eu consigo fazer mais algum piso da ascensão aí E... enfim Já peço pra vocês curtirem e compartilharem aí Se inscreverem no canal Espero que a música de fundo não esteja muito alta, tá Porque eu tive problemas aí com relação a música e com relação a strikes Porque ela estava muito alta e o YouTube simplesmente me irritou E eu estou ali falando que a música estava como copyright, etc Mas vamos ver aí o que acontece, o que dá dentro do game, tá É... acho que é isso É... Summoner na Jota é um muito maçante, tá É... infelizmente é um jogo muito repetitivo Poderia ser melhor, acredito nisso, fielmente Poderia ser bem mais desenvolvido nessa questão De eles simplesmente deixarem o game mais fluido Com relação a você já fez uma coisa Mas acredito que isso vai ser, digamos assim, impossível Até porque as pessoas dizem que Ah, você quer dar uma ideia pra facilitar demais E virar modo bot, etc Só que, cara, não é isso que eu quero pro jogo, entendeu É algo mais fluido e por aí vai Mas enfim, né, cara Sempre tem os espíritos de porco por aí Vamos ver aqui Piso 11, eu acho que eu não vou muito longe mesmo Hum... vamos usar esse poderzinho aqui Beleza É uma parte muito ruim aqui, quero de não ter Eu tô usando bastante dano em área Mas é uma parte meio ruim Nada, falei asneira aqui Eu ia falar uma parte muito ruim O real round não ter cura Mas é que eu tô viajando aqui Sinto muito Geralmente quando eu não tenho opção assim, né Pra atacar os monstros aqui Eu tento sempre focar no monstro de... De fogo E ver o que acontece Esses mobinhos aqui Sempre quando eu passo um piso Eles ficam muito fáceis de fazer, cara É sério, fica muito fácil Aqui o mob de água lá Porque eu sou retardado Falta de atenção do cacete Se fosse inteligência artificial Eu tinha matado Mas como eu sou burro, né, cara A vida segue Coloquei sanguessuga na dama d'água Vamos ver o que acontece E aqui já tá os boss Os boss Eita, cuzão Defendeu, hein Ah, vai começar com essa merda de cura E velocidade do inferno, cara Eu tô mal no cu também É um de cada cor ali Que bosta, cara Eu tô sem runa Na minha... No meu outro personagem, né Que é o... Ah, esqueci o nome dela, cara É Shenon, né A pixie de vento Eu sempre esqueço os nomes, cara Então, whatever Foda-se Eu tô sem... Eu quero fazer ela de despair e fox, tá Mas eu tô sem Então, paciência Esse daqui procura os personagens com menor coisa Beleza Dá pra morder o cara de fogo aqui Ah, esse daqui foi bem tranquilo Retardado de novo Retardado de novo Indo no personagem de fogo, né Doente mental Olha lá, ó Perdi o personagem que não podia ter perdido Porque eu sou retardado Mas acontece Vamos finalizar logo essa merda aqui Esse daqui é o meu pouquinho melhor time Cara, com maior dano aqui no jogo, tá Passei o piso 11, hein Esses pisos que são intermediários, assim São pisos bases Eu não me importo muito Porque... São pisos fáceis, tá Lembrando que eu tô procurando aí jogadores Que seja level 50 Tá, pra me adicionar aí É Gudu com 2G Pra quem não sabe meu nick Se você for level 20, cara Eu peço desculpas Mas eu preciso realmente De alguém forte Quando eu tiver level 50 Eu vou adicionar um mundo de level fraco Só que não, né Mas enfim Pelo menos, assim Eu posso colocar 50 amigos Se eu tivesse 25 de level 50 Tava bom Ó, veio um bagulho de invocação aí Era pra mim tá farmando Cristal de água De água Porque eu não tenho um mob melhor Pra ataque em área Pra fazer masmorra Eu não tenho viromos ainda A não ser a dama d'água Então, paciência Isso daqui é mais um, né A torre de desespero Toa do desespero Porque, cara Tava difícil passar esses pisos Mas assim Chega num boss Cara, eu fico travado Entendeu E minha história no Summoner's War Vai ser essa Eu peço que se vocês gostarem Curta e compartilhe Se inscreve no canal Tá Não é difícil Não dói Não machuca E vamos ver aí O que que dá Sei que vocês estão acostumados Com o vídeo de outros canais Seja vídeo mais engraçado Fazendo mais tutorial Etc Mas, felizmente, cara Acho que foi a minha época Que eu ficava Dentro de um jogo Fazendo tutorial Até porque Sempre dava ruim O pessoal reclamava Falava que eu não sabia O que eu tava falando Eu realmente Não sei o que eu tô falando Né, cara Eu só tô jogando O game aqui Então, vamos nessa Bom, o jogo demora Pra cacete, cara Meu Deus do céu Fiz um farm Hoje na arena Mó da hora Aqui não tem o que fazer Hora de buffar Hora de debuff Aqui acho que vai ser Só luz e escuridão Mas não sei Que delícia Primeira rodada De cada personagem É tudo buff Louco Vamos tentar Dar hit kill Aqui Vamos ver se vai dar boa Com press Ai, não deu hit kill Filha da puta Agora vai dar Ai, não deu ainda Sou muito fraco Sou um lixo Morre Morre de bodio Vou matar lá o primeiro Mirênio de fogo Não deu boa Toma no rabo Cara, esse pinguim Aqui Ele é um ótimo Debuffer, cara Tipo, ele anula E também Capou a caralho Também o bichão Cara O bicho é louco Tirei a defesa Do bicho lá do canto Que não tinha nada a ver Com não Eu só vim matando Aqui na linha Mais um buff Aqui Aumentar A força E a taxa crítica Que bomba Caralho Bosta, cara Já tava Mato aquele bicho lá Aqui também Aqui no canto Beleza Tá A cavana de sangue Sugiu boa Pra caralho Esses subboss Aqui, mano Faz pra cacete O louco Jovem O louco O que é isso? O maluco Cara Eu sei que Você tem que matar Meiyuka Ali Ih, deu ruim Ah, fala sério Cara Tá com aquele escudo Do inferno Então foda-se Então Só pira Cara Se ela for Daqueles personagens Que toma dano crítico E fica com esse escudo De bosta Fodeu, cara Literalmente Ó Ah, não é Cara Tem um personagem Que é do demônio Ele Acabou Sério Tem um personagem Que é muito do diabo É do diabo É do diabo É do diabo Porque Cara Tinha um personagem Que coloca escudo de mana E você não mata Sério Ih, só vem personagem de água Fodeu E um de vento Ai, fodeu Mano Só tem personagem Eu só tenho dano em área De fogo E esses outros personagens Aqui Eles não tão nem com runa Tá com umas runa Meio bosta Mas fazer o que Eu gosto do dano em área Ah, tem esse daqui Ah, mas não tá runado Filha da puta Que merda Que merda Fica investir em defesa Aqui Lizardman Parece ser algo promissor Mas que se for De vento Eu não tenho atacante de vento No futuro O que eu pretendo ter Um ataque de água Principalmente Um ataque de água Em área Vou fazer assim Vou ver na internet Entendeu Tipo Os melhores atacantes De água De fogo De vento Ter um de cada um Tá ligado Esse contato Que eu não uso Ele no Veromus Tá ótimo Ou se eu tivesse Dois Veromus Será que o pessoal Faz dois Veromus Será que compensa Tipo Um Veromus Um Luxem Né E um dragão Ou Uma Uma quimera De vento Tipo Uma quimera De vento Um Veromus E um Luxem Nossa Ia ser muito louco Né Esse é muito louco Só que tem outros Bichos melhores Mas ia ser massa Combo Tipo Todos com o Daniar E estão Blá 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 Né Ia ser muito louco Se bem que eu acho Que já existe Esse time assim Então foda-se Eu acho que os times Tem que combinar Também as vezes Os personagens Ali Eu sou noob Então é isso Esse daí é meu Gameplay de hoje Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreva no canal A partir daqui Fique por sua conta E risco Assistirem os vídeos Ou não Eu não sei Até que preciso Que eu vou chegar Daqui a pouco Eu tô aqui dormir O vídeo vai acabar Vocês vão ficando aí Com a minha musiquinha De fundo É Que ela É sem Né Tem 49 minutos De música E ela é sem Direito autoral YouTube Então Porra Não enche meu saco Cara Seus putos Vocês são muito putinhos Seus malditos Então vambora Vamos que vamos Aqui eu já Buffo ataque Aqui Reduz a defesa De todo mundo E da lentidão Reduz ataque E defesa De todo mundo Aumenta aqui Mais speed É Vou tentar dar hit kill Vamos ver Ai Não deu hit kill Mas Cara Eu vou aumentar Esse bicho de fogo Mas no hit dele É muito legal Tira a armadura De todo mundo Fode com todo mundo Só por isso que eu uso Essas bichas Já que eu não tenho Os monstros Próprios De debuff Então Foda-se Já tem que acertar A precisão dele Mano Porque é muito Precisão dele Ah E não era pra ter ido Nesse Agora que foi Foda-se Nossa Reduz Dois bichas Preciso começar Aumentar a precisão Desses monstros E tá difícil Não Nem doeu Nossa Mano Esse carinha Tanca muito Não doeu Seus cuzão Seu babaca Morre aí agora Toma na sua cara Seu puto Ih Fodeu Cara Se continuar assim Por que Eles estão focando No meu Bom boneco Aqui Cara Ai Não era pra fazer Isso Vai dar bom Ai Jesus Deu boa Que cagada Vou intimar Esse cara Aqui Ah Cusão Tá se protegendo Mata Mata Feito praga Nossa Cara Tenho uma raiva Disse Cara Quando o cara É cuzão Ó Bosta É esse Cara Ih Se fodeu Acabou Bem na hora Seu Otário Não mata Meu personagem Ele não Seu cuzão Morre Já era Mais um piso Completado É o melhor Time noob Que eu tenho Cara Por enquanto Só por causa De Danyari Por isso Que eu escolhi Eles Que demônio Meu Deus Entrou uma propaganda Aqui no meio Do negócio Como assim Que porra é essa No meio da música Você é louco Cachorreira Fica de olho Amizade Amizade Foi enviada Aí me adiciona Viu Mande nudes Sua delícia Eu quero um traveco Mas Eu tô lá Com a bengala De fora Só personagens De três estrelas E já Nossa É foda Quando é personagens Na moral Galera Eu vou terminar Esse vídeo Por aqui Vou fazer só Mais essa torre E aí Eu vou Voltar Continuando A torre do desespero Acho que Três pisos Aqui tá bom Era mais porque Eu não conseguia Passar do piso Dez Infelizmente Mesmo Estão muito Ruins Então Não achem ruim Eu tenho Runas Mais ou menos Ali Pra dama d'água Mas eu tenho que Começar a colocar Atordoar Nela Porque tá Foda E aumentar A precisão Nela Ela erra Demais Na verdade As outras Pessoas Que tem resistência Pessoal Acho que Um dia eles vão Aprender Que se eles colocarem Muita resistência No personagem O personagem Claro Ele não vai estar dando Ele vai ser tanker É óbvio Mas se a pessoa Começar a escolher assim Velocidade e resistência Tá ligado Tipo Ataque Velocidade e resistência No sub-status Ataque Velocidade e resistência Ataque Velocidade e resistência É capaz Que cara Você resista O ataque Ou debuffs Entendeu Dos outros personagens Então é muito bizarro Isso cara Porque ó O que aconteceu Com esses filhos da puta Que não pegou Em todo mundo Por quê? Porque eu sou um lixo Não tenho Né Ó Vamos começar daqui Então Deu ruim Ixi Maria O que que tá Ah mano O que que tá Bufando essa porra aí Nossa Debolios Ó Não pega em todo mundo Cara Tem uma raiva Quando acontece isso Morre Nossa Aquela arvorezinha Que a gente usa De fudge Que lixo Morre Não morreu Cara Meu Deus Era pra eu atacar Aquele dali Mas eu fui um Debil mental Por quê? Porque a barra azul Dele tava embaixo Esse cara aqui Vai ser o próximo A atacar Mas tá morto Não vai atacar Porra nenhuma Seu viado Deixa o ataque aí Vai Ah Caralho Porra Que não funciona Tá Vamos atacar Esses daqui Que tão sem ataque Ela tá com ataque Reduzido Não vai fazer Ai filha De uma puta Porra Cara Que bicho Gosmento Vamos matar o primeirão Sempre Porra Porque ele não tá Com ataque Reduzido Ai o bicho Pode me fuder Nossa Que cuzão Cara Tá Quem mais Que vai atacar Esse cara Esse cara Precisa morrer Ai Ai filha Da puta Seus bosta Mais Attack speed Critical Morre Ih Não morreu Cara Próximo Que vai atacar Ah não Vou ter que matar Não fodeu Tudo aqui Não morreu Ah Não morreu Eu tinha que ganhar O mesmo ataque Se eu matasse Sério Esse é Feroz Olha lá Que delícia Cara Só que o do meio Ali tá fudido Se ele tomar um tapa Cara Já era Puta Que pariu Mano Quem vai atacar Primeiro Acho que vai atacar Esse bicho Aqui Olha lá Não funcionou Provocar Ah Meu ovo Ele usa Olha Já fodeu Filha da puta Pelo menos Tá morto Piso 14 Galera Vamos finalizando Aí o vídeo Olha Ele dá stun Mas não funciona O stun Essa bosta Desse bicho Não Não Fiz merda Essa puta Que fica Bufando Os bichos Também Caralho Morre Olha aí Morreu Passivo Do demônio Olha lá Resistiu Uma raiva Quando o bicho Resiste Cara Bom Se ele morrer Agora Pelo menos Ele deixou A galera Bufada Aí Cusão Morreu Era isso Vou ficando por aqui Um forte abraço Deixem suas perguntinhas Nos comentários Que talvez eu responda Ou não Sugestões Dúvidas Invocações Vai que eu pegue Sua conta Porque eu não sei Entrar na conta Dos outros Para invocar E eu faço um vídeo Quem sabe Eu posso fazer Uma entrevista Para saber Como é Os inscritos Do canal Pelo Skip Pelo Skype Agora que eu estou Jogando esse jogo Totalmente louco Chato Para caramba Vai que a gente Aprende um pouco Ou não Não se esqueça Se você for Level 50 Que me ajuda Eu estarei A disposição Muito bom Cara Você mata E você Coiseia Aqui Eu vou retornar Ao mundo Aqui E vamos ver Como é Que funciona A formação Do prêmio O que eu vou ganhar 50 de energia 3 raibom Estágio 30 Estágio 40 Cara Recomeça Em 13 dias Ah Então Acho que Eu vou dormir Não vou fazer Isso daqui Hoje não Vou upar Mais um pouco Vou só mostrar Minhas runas Que bosta Que estão Aqui Eu estou Precisando Usar Atordoamento Tenho que tirar Essa runa Daqui Mas é que É muito difícil Deixar Cara Despair Eu preciso Deixar Essa runa Daqui Só que Eu quero Ela com ataque Ela está Vindo com defesa Em porcentagem Está bem Bosta Ela tem Só velocidade E ela não Upou velocidade Eu pôo HP 5% E essa quick Aqui A outra Aqui Está bem Mais interessante Porque eu tenho Ataque Não upou velocidade Eu pensei que Upou velocidade Menor Está merda Mas enfim É o que tem Para hoje Eu estou querendo Focar em runas Assim que tem Um status Extra Então Vou Provavelmente Pegar Rodada Extra Também interessante Mas isso daqui Acho que talvez Use para late game Ou upar Em full Velocidade Que se eu não me engano Não é swift Deixar mais 25% De velocidade Aí Que ia ser Bem interessante Um set De velocidade Mas como eu já estou Querendo velocidade Nos personagens Por que que acontece Cara Ela não tem precisão Resistência Está uma bosta Ela só tem Tipo Vida E ataque Mesmo Tô ligado Taxa de crítico Então está nojento Só que o problema É que Tipo Tem uma runa Aqui Que é essa daqui Opa Caralho Sumiu a runa Ih Fudeu Cadê a porra Da runa Caralho Aqui Achei Que é dano crítico Cara Em 11% Ou seja Sei que ele está Dá mais dano Para caralho Entendeu Mas assim Eu gostaria muito Que essas runas Viessem assim É Ataque Porcentagem Velocidade Mais 4 Daí Ataque Crítico Dano Mais 8 Entendeu Cada uma Cara Se todas Tiverem isso O cara Fechou Entendeu Aqui eu tenho Defesa Dano Crítico Aí vem Velocidade E ataque Porcentagem Essa daqui É a mesma coisa Ataque Porcentagem Podia ter Velocidade No substato A runa Perfeita Seria essa Seria tipo Ataque Porcentagem E velocidade Seria sempre Runas De velocidade E daí A subsla Poderia estar Taxa crítico E dano crítico E HP Essa é a runa Acho que Padrão Para mim Assim Futuramente O que eu vou tentar pegar Seriam runas Assim Então Acho que é isso Eu vou nessa Entrou uma propaganda Do YouTube Espero que eu não tenha Atrapalhado Esta porra Dessas propagandas Desses vídeos Do caralho Mas agora Fui Falows Valeus Tão 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 Tchau.